Hoje é o Dia Nacional da Cachaça, um dos destilados mais antigos do nosso país e que é bem conhecido aqui na Paraíba, principalmente na região Arreli do Brejo, com os engenhos. Agora, você sabia que tem gente que ama tanto a bebida, que participa até de um clube da cachaça? Quem vai contar essa história pra gente é Simon Cavalcante, ao vivo. Boa noite pra você, Simon. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o JC. Olha só como esse balcão aqui está repleto. São vários tipos de cachaça. Todas pertencem a esse clube aí que você falou, o presidente do clube que existe aqui na Paraíba. Na verdade, é a Confraria Paraibana de Cachaça, que é comparsa. Entendeu? Então, realmente, são alguns amigos, são profissionais de diversas áreas que se reúnem pra apreciar essa bebida que é tão brasileira, que é tão paraibana também que a gente puxa. Mas deixa eu conversar aqui com o Maurício Carneiro, que é o presidente da Confraria, pra gente entender um pouquinho melhor. Maurício, você estava explicando que a Confraria surge há mais ou menos dois anos. Conta aí a sua relação com a bebida e também a ideia de montar essa confraria. Boa noite. Boa noite. A cachaça sempre foi a minha bebida preferida, né? Então, percebi que pouca gente sabia, entendia de cachaça e eu fui procurar entender melhor, até pra conversar com outras pessoas a respeito. E depois eu descobri que tinha várias outras pessoas que também gostavam de cachaça, de uma forma responsável, e a gente resolveu se reunir e formarmos a Comparsa, né? Confraria Paraibana da Cachaça. Somos 35 membros, então tem várias atividades. Tem produtores, temos seis produtores, tem médico, engenheiro, profissional liberal, enfim, corretor de imóveis, tem várias. Então, a gente se reúne todo mês e o nosso objetivo é levar conhecimento, levar informação e trocar experiências com a cachaça, né? Então, a gente degusta as cachaças da região da Paraíba, mas também a gente traz cachaças de fora pra gente entender melhor como é que é o mundo da cachaça Brasil afora, e não ficar só na Paraíba. Entendi. Bom, a gente sabe que paraibano gosta de cachaça, inclusive quando tem aquele mito, né? Ah, quando eu vou entrar de dieta, aí tem gente que abre mão da cerveja, vai pra cachaça. Mas será que cachaça realmente é uma aliada da dieta? Vamos ver alguns mitos. A nutricionista vai explicar pra gente alguns mitos relacionados à cachaça. Cachaça que todo mundo gosta, que traz aquele quentinho, ela faz isso por causa do álcool, que é vasodilatador. Então, vai aumentar a irrigação de sangue no seu corpo, na sua pele, e passar a mensagem pro cérebro que tá com o corpo bem quentinho. Então, é ótimo pra esse friozinho. Porém, preste atenção, em um shot de cachaça tem 115 calorias. Em um litro da bebida tem 6 gramas de açúcar. E isso é o suficiente pra atrapalhar pra quem tá em dieta restritiva, ou fazendo bastante exercício. Isso acaba, sim, afetando a dieta, porque o problema não é a cachaça, mas o álcool, que age no corpo durante 72 horas como uma toxina quebrando o músculo. Então, dia seguinte, beber bastante água, se hidratar bastante, comendo alimentos também ricos em água, como melancia, melão, detoxificante, pra tirar os malefícios. Então, beba com moderação. Bom, tá aí, são algumas curiosidades sobre a cachaça. Vou agradecer aqui a Maurício por ter aberto a casa dele pra mostrar aqui alguns tipos, pra falar um pouquinho, né, sobre essa paixão. E a gente fala, é sexta-feira, mas você aí de casa pode apreciar nesse dia da cachaça, mas com moderação, né? Isso, linda, é com você no estúdio. É isso, Simon. Obrigada, obrigada pela companhia, obrigada pelas informações também.